Bom dia pessoal, bom dia, nós estamos aqui para falar mais a palavra de Deus, para entender mais de Deus, para saber como que Deus, ele sempre se manifesta, porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Deus que fez o céu, Deus que fez a terra, Deus que fez os animais, Deus que fez erva, Deus que fez Adão. Então, vamos aprender mais desse Deus, sabe, que é maravilhoso, que é o único que nós desejamos, que nós temos que cultuar, glorificar e exaltar. Pedir perdão pelos nossos pecados, ele é o nosso melhor amigo, é o nosso melhor companheiro. Ele é assim, sabe, se você está sentindo falta de um amigo, coloca o seu joelho no chão. Eu sempre faço isso, sabe, quando eu vejo que eu não tenho amigo nenhum, porque eu não tenho amigos, e que eu vejo que eu não posso conversar com eles, eu não vou no psiquiatra, eu não vou no psicólogo mais, eu vou o quê? Eu vou conversar com Deus, porque eu sei que ele vai resolver o meu problema. Claro, ele não resolve de imediato, no momento não, mas ele resolve com o passar do tempo, ele vai me mostrando, Luciana, olha essa pessoa como ela é. Luciana, olha como essa outra pessoa é. Luciana, olha o que você não pode fazer. Luciana, olha as consequências do que você está fazendo, pode vir a ter. Ele vai nos dando os conselhos com o dia a dia, repare ao seu redor, as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Repare ao seu redor o que está acontecendo. Então, nós vamos aprender, porque Deus não muda, Deus é o mesmo, Deus continua o mesmo. Vamos aprender mais de Deus. Quando você estiver triste, tristonho, está com um monte de coisa para falar, você coloca o joelho no chão e começa a falar com Deus. Quando eu estou nervosa, aí eu vou conversando, Deus me ajuda, me socorre, porque eu estou nervosa. Não posso ficar nervosa. Por que eu estou nervosa? Por que eu estou desse jeito? Quando eu fico triste, eu converso com Deus. O tempo todo eu estou trabalhando, eu estou lavando roupa, eu estou varrendo casa. Eu estou, sabe, até na hora de fazer compra para o brechão, eu estou orando a Deus e perguntando, Deus, você acha que isso aqui é bom? O que o senhor acha que é bom? Porque eu me entrego ao Senhor, sabe? Não adianta a gente ter uma casa bonita, não adianta ter um reinado bonito, porque, na verdade, todos nós vamos morrer e depois da morte nós vamos voltar. Ontem eu tive um sonho, assim, estranho e silbo com a minha irmã que morreu de coronavírus, né? Que eu queria ficar onde ela estava. Minha irmã morreu. Então, ela estava, assim, num lugar, uma cidade, num lugar, assim, diferente, numa cidade diferente. E eu falava assim, Luciene, eu queria tanto ficar aqui também. E ela falou, não, você não pode ficar aqui, porque nós tínhamos essa coisa, essa coisa que... Aí ela ser um pouco mais cheinha, eu sou um pouco mais magrinha do que ela, ela ficar chateada, nós tínhamos um pouco disso. E ela falava comigo na cara, ah, não, não vou tirar foto com você, não, que você está mais magra do que eu. Estou achando você mais bonita do que eu. Ela era linda, muito mais bonita do que eu. Só que tinha esses aspectos nela, né? E ela faleceu, gente, faleceu com 40 anos de idade. Então, assim, eu não deixo de... Nunca sonhei com a minha irmã, nem viva. E sonhei com ela morta, eu dizendo, Luciene, eu quero ficar com você. E ela falava, não, você tem que voltar. Você vai embora. Então, tem coisas que você não sabe. Aí eu levantei e falei, senhor, por que eu estou sonhando com a Luciene? Por que que aconteceu isso? Por que que eu queria ficar? Eu sei, sabe? Eu sei o motivo. Então, assim, muitas vezes nós pensamos muitas besteiras na nossa vida, gente. Por isso que nós temos que nos apegar em Deus. Porque Deus é nosso melhor amigo. Se você tem um problema, conversa com Deus que não vai resolver agora. Pode resolver daqui um ano, dois anos, três anos. Mas ele vai resolver. Como a vida da gente... Eu falo com... Sempre quando alguém vem conversar comigo, eu falo, Gente, a vida não é fácil pra ninguém. Pra ninguém. Não é nem pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. Nunca não é fácil. Quando é fácil demais, vai fácil demais, gente. Vai pra cadeia, passa vergonha. Então, nós temos que o quê? Nós temos que louvar e glorificar e exaltar e orar e orar e contar os nossos segredos, contar nossas dores, fazer do nosso marido, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família todinha, Deus. Deus, pai de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tá posto lá. Eu vejo como se eu tivesse vindo Deus sentado no trono dele e Jesus ao lado dele, esperando a ordem de dele vir. Então, vamos lá. Vamos... Nós estamos no Antigo Testamento. Aqui, ó. Gente, não passa, não. Se alguém falar pra você assim, olha, você lê um pedaço do Velho Testamento, um pedaço do Novo, vai confundir sua cabeça. Vamos ler do começo, vamos ler com um livro, um livro bom e normal. Nós estamos no capítulo 18 de Josué. É Josué, Antigo Testamento. Josué era filho de Num. Num. Versículo 1. Então, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Seló, numa cidade chamada Seló, e armou ali em Seló a tenda de reunião, pois a terra já estava subjugada diante deles. Versículo 2. Mas ainda havia sete tribos dos israelitas que não tinham recebido a sua herança, a herança que Deus prometeu, que são terras. Versículo 3. Versículo 4. Escolham três homens de cada tribo para que eu, Josué, os envie, e eles devem ir e percorrer a terra, fazendo o levantamento da terra conforme a herança de cada tribo. Voltavam sete tribos para dar a herança. O que eles faziam? Eles matavam as pessoas, mulheres, crianças. Tudo matavam, entendeu? E pegavam aquela terra. Tinha uma matança, tinha uma guerra ali. E Deus permitia que tivesse aquela guerra para tomar aquele território para o povo que ele prometeu que ele daria. Que é o povo que ele escolheu para adorar a ele, que é o povo de Jacó, de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Versículo 4. Escolham três homens de... Versículo 3. De modo que Josué disse aos israelitas, Israelitas, até quando vocês ficarão esperando para ir tomar posse da terra que Jeová, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Versículo 4. Escolham, israelitas, três homens de cada tribo para que eu, Josué, os envie. Eles devem ir e percorrer a terra, fazendo o levantamento dessa terra conforme a herança de cada tribo. Depois eles devem voltar até a mim, Josué. Versículo 5. Eles devem dividir a terra em sete partes. Judá continuará no seu território, que fica ao sul do deserto. E a casa de José do Egito continuará no seu território ao norte do deserto. Versículo 6. Faça o levantamento da terra, dividindo a terra em sete partes, depois tragam-no para mim, Josué, e o lançarei sortes aqui para vocês perante Jeová, nosso Deus. Versículo 7. Mas os levitas não terão nenhuma parte da terra entre vocês, não. Os levitas, que foram sacerdotes que Deus escolheu. Deus escolheu os levitas, filhos de Levi, descendentes de Jacó, para ser sacerdotes. Então, eles não tinham que ter herança física, herança como terra, bens materiais. Visto que a sua herança é o sacerdócio de Jeová e Gade. Então, a herança deles já era servir a Deus. Ele não precisava de bem material, porque a herança deles era melhor. Era servir a Deus, escutar a Deus e fazer tudo que Deus mandava. Rubem e a meia tribo de Manassés já receberam suas heranças ao lado leste do rio Jordão, que Moisés, o servo de Jeová, lhes deu. Eles pediram, eu não quero atravessar o rio, não. Deixa eu ficar aqui do lado de cá, Moisés. Moisés consultou a Deus, você não pode deixar eles ficarem, mas eles vão ter que guerrear primeiro. Depois eles voltam e pegam essa terra aí. Versículo 8. Os homens se prepararam para ir e Josué ordenou aos que iam fazer o levantamento daquela terra, assim, vão, percorram a terra e façam o levantamento dessa terra. Depois voltem a mim, Josué, e eu lançarei sortes por você, esperante Jeová, aqui na terra de Siló. Versículo 9. Então, os homens foram e percorreram a terra, fazendo o levantamento dessa terra. Eles a dividiram em sete partes, segundo as cidades, registrando tudo num livro. Depois voltaram a Josué, ao acampamento onde Josué estava, numa cidade chamada Siló. Versículo 10. Josué lançou sortes. Josué lançou sorte. Ah, Josué lança sorte, não é de Deus, não. Mas Josué lançou e Deus deixou. Então, sortes para eles em Siló, onde Josué estava ficando com o povo de Israel, perante Jeová. Perante. O que é perante? Na frente de Deus. Na frente de Jeová. Ao acampamento em Siló. Versículo 10. Josué lançou, então, sortes para eles em Siló. Em Siló, perante Jeová. Na frente de Jeová. Ali, Josué distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção dividida a cada tribo. Devida a cada tribo. Versículo 11. A sorte saiu para a tribo de Benjamin, que era o irmão mais novo de José do Egito, que era da família de Benjamin, seguindo aos seus familiares e o território que lhes foi designado por sortes, ficou entre o povo de Judá e o povo de José do Egito. Versículo 12. No lado norte, ali daquelas terras, o limite começava no Rio Jordão, e o limite ia até a encosta norte de Jericó, subia pelo monte na direção oeste e estendia até o deserto de Bet-Avém. Versículo 13. E o limite continuava dali até Luz, na encosta surda de Luz, isto é, Bet-El. O limite descia até Atarote, Adar, no monte ao sul de Bet-Avém, Baixa. Versículo 14. E o limite se estendia ao lado oeste e virava para o sul, desde o monte que fica em frente a Bet-Avém. Ao sul, terminava em Kiriath-Baal, isto é, Kiriath-Giarim, uma cidade de Judá. Esse era o lado oeste. Versículo 15. Ao lado sul, começava na extremidade de Kiriath-Giarim, e o melhor, e o limite se estendia para o oeste e seguia até a fonte das águas de Na-Néftoã. Versículo 16. O limite descia até a extremidade do monte, que fica em frente ao vale do filho de Inom, no norte do vale de Efain. Descia até o vale de Inom, até encosta sul dos Jebuzeus, e descia em Enrogeu. Versículo 17. E o limite continuava até encosta norte de Bet-Ojia. E o limite terminava na Baía Norte do Mar Salgado, na extremidade sul do Rio Jordão. Esse era o limite sul. Versículo 20. Do lado leste, o Rio Jordão serviu como limite. Esses eram todos os limites da herança dos descendentes de Benjamin, irmão mais novo de José do Egito, segundo as suas famílias. Versículo 21. E as cidades da tribo de Benjamin, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bete-Ojia, Emeque-Kezis. Versículo 22. Bete-Arabá, Zemaraim-Betel. Versículo 23. Avim-Pará-Ofran. Versículo 24. Kefar-Amonai-Ofinai-Jeba. Doze cidades e seus povoados foram para aí a tribo de Benjamin, irmão mais novo de José do Egito, que era irmão tanto por parte de mãe como por parte de pai. Versículo 25. Gibeão-Ramá-Bereote. Versículo 26. Mispa-Kefira-Musa. Versículo 27. Requem-Irpéu-Tarala. Versículo 28. Zelá-A-Elef-Jebuzi. Isto é, Jerusalém-Jebeã-Icriate. Quatorze cidades e seus povoados. Essa foi a herança dos descendentes de Benjamin, que era irmão mais novo de José do Egito, tanto por parte de mãe, da mesma mãe e do mesmo pai, que era Jacó. Que Deus mudou o nome dele para Israel, segundo as suas famílias. José do Egito já tinha morrido há muito tempo, tá gente?